E fala aí galera que eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje vamos assistir Fogo na Rima, Gustavo GN vs MC Deja Eu não sei pronunciar Mas teve vários pedidos Então vamos aqui assistir, beleza? Bora lá então Go! Fogo na Rima Gustavo GN vs MC Deja Começa o jogo e eu abro fogo contra esse tal de Gustavo Cê mentiu, pediu e conseguiu deixar o monstro bravo Falou que tava quieto e ou que quis tretar por fama Me atacou com freestyle de merda Então agora não reclama se me intimizou E seus seguidores foram lá me atacar Depois que eles verem esses culaches Acho que vão querer até se destupar Paga de punk, que é cheio de fã Rima demais, mas só vejo lá Vem a mais da metade dos seus seguidores Vieram lá com o malucão das Arábia Vestido de azul, pego o lucro do Bibi Vem pro DF, batalha na azul Prefere na net ou prefere ao vivo Relaxa, higiene, eu te marco nas ruas Pode falar que cê tem mais esprezo Que rende mais tona em visualização Mas se tu não sabe, o importante não é isso Às vezes a fama é por ilusão Tá na vantagem, tem duas respostas Mas só que com isso eu nem tô preocupado Pois no fim das contas não faz diferença Eu compenso porque meu talento é dobrado Olhei seus vídeos e notei A gigante contradição Contrarte do seu olho grande Com a sua falta de visão Cantou punk no passado e vem pagar de foda No punk ou no rap, não importa Continua o mesmo bosta Agora tu vem com a prosa falando que fama é por ilusão Soltando asneira da boca pra fora Depois me implora por divulgação Parasita, vacilão Tenta e não arruma nada Pra que vou pegar busão Se desculacha aqui dentro de casa Nacional até então Era sua missão mais difícil Até fácil em comparação De sair campeão da batalha comigo Escrito ou ao vivo Para de vacilo Tu tá de caô Eu sou mito Tu é lixo E só isso já bastou Queria treta com assassino Demorou Aqui estou Seu final será tão sofrido Quanto ao de um estupragão Se ponha no seu lugar Tu tá pensando que é quem Quem nasceu pra cedejar Nunca será como zin MC de internet Vem te destruir de vez Em casa com minhas treks Fiz coisa que seu free nunca fez Veio falar de punk pra mim Parabéns cara que inovação Te quebro no rap No trap e no reggae Também te quebro até no tamborzão Não te implorei por divulgação Me enfrentar era sua intenção Desafiei Não nego não E o seu pior erro foi não dizer não Agora tá aqui Querendo sumir Eu desse lado morrendo de rir Desculpa aí Te destruir Te quebro na letra Te quebro no crime Me diz pra que Pega a bução Pega a sua renda E vende avião Falou do canal do PM Oi cadê sua monetização Tem medo de sair de casa E ainda diz que é agressivo Tu é perigosão Igual um hater inofensivo Tá raivoso Troca um cachorrinho de madame Sou tipo José Aldo E o pit é o tatame Cada um na sua função Claro eu não vou ser o zen Mas sei que ele tem o dom Coisa que você não tem Junta todas minhas batalhas Que aí tu paga um pau Porque vai ter mais visu Que na merda do seu canal Se vivesse no rap Tu morria de fome Volta pra rimar comigo Quando tiver microfone Sou fraco na batida Realmente tu é um lixo O maior erro da sua vida É simplesmente ter nascido Será que sua mãe sabe Que você é deficiente mental? Será que ela sabe Que tu rima Há vários anos Ainda rima mal Será que ela sabe Que você adora Ser vizinho Afinal Será que ela sabe Que tu não tem capacidade De rima lá no nacional Mexeu com um Mexeu com o bonde E assim vamos além Vamos falar dos seus fãs Esqueci você não tem Você mexeu com o perigo É louco Lava a boca pra citar meus fãs Ele não sou osso Pra ficar em boca de cachorro Você falou de avião Me lembrei do sabotage Cantando rap no céu E representando na mensagem Deus Leva o Dejaviel E esses caras bosta Leva esses merda embora E traz o Sabota de volta Caraca velho Salve salve ó Queria dar o papo aqui Que eu e o Gustavo GN Fora da batalha A gente não tem treta nenhuma Moleque é mó sangue bom Demorou A gente fez essa batalha aí Pra fazer essa conexão Das batalhas de Youtube Mas batalha de rua Tudo é rap Vamos fortalecer Tá ligado? Vamos maneirar nos comentários aí Não quero ver nenhum admirador Do meu trabalho aí Xingando o Gustavo Demorou Vamos respeitar o cara Se você curtiu a minha rima Beleza Manda um elogio pra mim Se curtiu as rimas do Gustavo Manda um elogio pra ele Não precisa ficar denegrindo A imagem de ninguém aí não Demorou Se você curtiu aí Curte Compartilha Se inscreve no canal do moleque aí Dá um pulo lá no meu canal também Demorou Tamo junto MC Dedia na casa Isso é uma verdade Tem gente que confunde A batalha de rima ali Com os caras Ser inimigo Não tem nada a ver isso E agora entendi Porque teve vários pedidos Pra mim assistir Eu já tava esperando Depois do rap Contra o Da batalha de rima Contra o MC BMO O Dejá Dejá O Dejá Não sei pronunciar Desculpa Ele tinha Desafiado O Gustavo Então Eu já tava esperando Essa batalha Mas cara Foi muito mais Do que eu tava imaginando Ficou muito foda E Não sei Pela rima ali Cara Eu vou ficar meio Eu vou ficar um pouco mais Com o Gustavo Mas o Dejá Dejá Ele Cara Ficou pau a pau Foi tipo briga de traveco Ficou muito 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 igual Cara Deu uma racha Nervoso Foi muito da hora Cara Eu não sabia que ele cantava funk Antigamente Dejá Não é mais A gente vai Vai conhecer Bom galera Então Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito E segue minhas redes sociais Estão todas aí na descrição Dá uma conferida E é isso Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Tchau